A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas, Hidrotintas, sua história com muito mais cores, Aposta ganha, emoção até o apito final, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Ágil, assessoria financeira, valores de 5 mil até 200 mil com carência de 3 meses para começar a pagar, E Loja Online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá, moção está no ar, a fuleagem aí vai começar! Lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Ah, começando a fuleira, a partir de agora não sai nem pulseira, uma cocada e a medida é toda papai! Quero ver o estrago começando o programa Altamê de Marromeno pra você Fica mais alegre que mosca de padaria Quem nunca deu uma topada com o dedo minguinho Não sabe o que é imitar um saci Então é de saci Qualquer chute é voadora Chama, chama Alô minhas potências Olha essa novidade aqui que é só o filé Pra você que dá valor a pegar a estrada Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Que agora você vai de Fortaleza, Teresina, Recife, Natal, Rompessoa e Maceió Pra Belém E com a frota toda nova e folha É mesmo, é? É isso mesmo Oba! Com a Guanabara você viaja num ônibus novo Invocado de lindo É o Double Deck 100% leito E o novo serviço de leito e semi-leito Aí sim, papai Pense no conforto Você vai todo bonitão das tapioca de Fortaleza, Teresina, Recife, Natal, João Pessoa e Maceió Até Belém Na melhor empresa de transporte rodoviário do país Orra! E tem mais Sua passagem você compra sem nem precisar se levantar É só entrar no site ou no aplicativo E pelo precinho, então Aí dá vontade de pegar o Guanabara na hora Pense! Aí sim! Então, pega o Guanabara e vem Que aqui é satisfação em todos os sentidos Chama, chama do Guanabara, papai Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Meu nome é Gabriela e vou ficar de costas para o Moção De Costa para o Moção Pobre e tarado ou rico e broxa? Pobre e tarado Banho de bica ou banho seco? Banho seco Menove ou carrinho de mão? Carrinho de mão Selfie ou nude? Selfie O que não pode faltar no seu banheiro? Caixa de fósforo, com certeza Oh, pra queimar a caquinha Que te gosta pro Moção? Tchau, uau, 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 Moção O fenômeno está no ar E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidrotintas É, hidrotintas é uma indústria de tintas Com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais Acabo com esse negócio de dizer Não, Moção, eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Oh, respeite a polícia Se oriente, pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Até no nome É outro nível Não, não Hidrotintas é parede bem pintada Por isso, chama Chama na hidrotintas, papai Procon do Moção Tem reclamação? Mande pra cá que eu resolvo sua bronca grave Agora, mande aqui no meu zap Qual é a sua reclamação? Aqui no 85DDD 9984-6969 Chama no 69 Bora ver, aí, bronca Vai, chama Moção, boa tarde É, eu tô com duas moças dentro de casa, Moção E ela todo dia quer acordar 10 horas e diz pra tomar café O que que eu faço, Moção? Aí, tu zoada medonha com duas moças dentro de casa Acorda 10 horas pra tomar café Pergunta o que faz Faça cuscuz Que é pra essas duas moças Encherem logo o bucho E não querem comer de meio dia Aí tu já economiza no almoço E vai direto pra janta Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o aposta ganha É mesmo, é? É O melhor site de apostas esportivo é do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pensa? Aí sim Acesse agora a postaganha.bet Que tu se diverte E ainda ganha dinheiro, meu patrão Chama Ligando agora pra Elana Vou dizer que ela tem um emprego fantasma Que ela faz um gato na fossa Transfere as férias de uma fossa pra outra Até pro vizinho ficar gastando, desbastando fossa Ela não gasta nada Alô? Alô, é Dona Elana? Sim Tá tudo bem com a senhora, Dona Elana? Tá Dona Elana, foi feita a investigação da operação coliformes E descobriram que a senhora tá trabalhando Sabe a senhora, assim, tá ganhando sem ir trabalhar Olha, eu venho... Eu não trabalho mais Bom, porque é o seguinte Essa operação coliforme É pra investigar quem tá ganhando dinheiro sem trabalhar E também porque essa empresa Ela desvia fese de uma fossa Pra casa de outra pessoa Meu filho, eu tô dizendo que não tem Não tem como isso aqui, não Isso não existe Ó, Dona Elana, sabe como a PF descobrir isso aí? Porque a fese que foi desviada de uma casa pra de outro cidadão Eles investigaram dentro da fossa E descobriram um feijão rajado Tipo uma fava E ela veio da casa da senhora Você tá brincando com fogo muito quente E você vai se queimar A casa caiu pra senhora Vê o melhor fossa Tá bom, tchau Alô Alô da casa da Elana Ei Pois chama ela aí Porque na Operação Colifórnia Acharam um tijolozinho de barro Que também é assim Ah, morri pra lá, satanai Desta férias Sei como você não morri Vai passar troto lá pra cara de sua mãe Aquela rea safada chifreira E pra que o senhor ligou pra cá? Pra fazer uma cesárea de um cocô Eu liguei pra ninguém, hein, bandido Ei, a progresso tá cheinha de novidades Que vão facilitar sua vida Nossa Olha as pequenas encomendas Que você deixava e pegava na rodoviária de Recife Agora nós temos outras opções É mesmo, né? É, nós temos vários outros pontos Sabe aonde? Na Imbiribeira No Derbe Na Avenida Norte Na Cidade de Goiânia Oba! Não se abertalhe, não Entre em contato com a Progresso Agora pelo DDD 819-8876-2433 E tu fica por dentro de tudo Chama Chama a Progresso, papai Aí sim Qualquer pergunta que cê quiser Mande pra cá que eu respondo Grave agora aqui no meu zap Manda aí sua potência Minha príncipa Aqui no 85-DDD 9984-69-69 Chama Mulsão Deixa eu te falar Meu nome é Daiane Meu marido não tá tomando banho, Mulsão O que é que eu faço com ele? Ah, mas é já se abrindo aí Diga esse cascão Que álcool em gel Não substitui banho não, viu? Tá ouvindo? Esse derrota aí lá Vai só irmão Aí pensa que não tem que tomar banho Aí Mas a culpa é sua Foi inventar de dizer Que teu marido era um gato Ele acreditou Tá aí o resultado O bicho não gosta de banho Tem bigode E vive dormindo Não é não, senhor? Mulsão Notícias Mais notícias chegando Pra informar sua quarentena Vai, chama Fernanda Lima fala do hábito De acordar às 5 da manhã Ah, Maria Acordar cedo É igual voltar pro ex Tem gente que acha bacana Olha Mais uma notícia última de hoje Chegando Live com os sertanejos Serviram para declarações Nos comentários românticos É, live passando O povo comentando, né? Eu vi Teve uma mulher que escreveu assim Carlos, volta pra mim Desculpa a facada que eu lhe dei Mas foi só uma No romantismo monstro Calma, calma Ei, minhas potências Agora eu tenho um recado importante Pra toda a nação fituseira Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular Num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitú Você faz seu pedido E recebe tudo do conforto da tua casa Pense Oi, são vários itens disponíveis Como o kit caipirinha Pito gold Pito limão Camiseta Boné E muito mais Então, não perca mais tempo Acesse agora Loja Ponto Pitú Ponto Com Ponto Br E faça já seu pedido É a Pitú Levando a resenha Pra sua casa Chama Chama na Pitú Papai Quero mais Ó, pega aqui Eu vou ligar pra testa Ó O jeito que ela quer participar De uma festa de teatro Ó O jeito que tem que ficar novo Tua mulher já ficou pelada assim Pra pousar pra alguma raizinha Ela foi uma vez Só pra mosca Ela foi só uma vez pro Globo Rural The Boys Kid Não, aquela da Luz Chega nem pôr Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Alô Oi Quem fala? Quem é que tá falando? É Dona Tessia, é? É Dona Tessia Aqui quem tá falando É Bibiu Ferreira E é sobre a peça Que a senhora pediu Pra participar do elenco É porque essa peça Ela tem algumas senhas De nudes, né? A pessoa vai ficar Assim Nude Aí precisa De uma autorização Então pra senhora Participar, entendeu? Ninguém Alguém deve ter feito Esse cambalacho Porque eu não fiz Por como é que eu vou me descrever? Dona Tessia A senhora vai entrar Nuazinha no palco Só de brinco Aí a senhora vai sentar Numa pedra de gelo E depois numa brasa quente Ó E você Ah, me vai te reafra... A pedra de gelo é pra tu não sei Alô Ô, se até a ligação caiu Eu queria falar aí com Dona Tessia Tenha vergonha Cabra sem velho Você drota Seu cachorro Seja homem Pô, faz direito comigo, viu? Do mesmo jeito Se você falar direito Eu estou falando direito Se você vier com putaria Eu falo com putaria Do mesmo jeito Alô, minhas potências Ei, tá precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado Faz uma simulação sem compromisso É, né, né? É, liberamos valores de cinco mil até duzentos mil reais Com carência de três meses pra começar a pagar E com parcelas em até quinze anos E o que ainda é melhor Com as menores taxas do mercado Ahá E é só que na ágil assessoria financeira Aí sim Entre em contato agora mesmo pelo nosso zap zap Que é o DDD oito um nove oito dois nove dois Zero um cinco nove Repita DDD oito um nove Oito dois nove dois Zero um cinco nove Chama Chama na ágil assessoria financeira Zap zap do moção Mande seu alô Não, minha potência Você não tem veia, você tem fibra ótica Você é o cara Manda um alô pro pessoal aqui da PHT Márcio Para Márcio potência Ele que é mais elogiado que mãe de juiz em dia de jogo Pensa Boa tarde, moção Não perca o seu programa Viu? Quero que você bote uma música pra mim bem gostosa aí Que eu estou roendo Meu nome é Neide, moro aqui em Custódia, meu querido Toda tarde eu lhe escuto Tchau Cheiro, Neguinho Mora em Custódia O cheiro, peça príncipe Eu te louvo A potência A mulher mais difícil que encontrar a palavra shampoo Ou condicionador no frasco na hora do banho Peça príncipe Cheiro, Neguinho Vou ligar, pressão, pressão agora Quero um cafezinho maratã antes de ligar É o melhor que é É o melhor que é, maratã Já é com cheirinho, você já desperta Quando eu acordo, o cafezinho pra dar o gás Pra dar o grau, pra animar, pra despertar Na hora aqui que tá no trabalho Tem um cafezinho A hora do cafezinho é sagrada Você bate a resenha com o cafezinho Também, na hora que tem uma reunião em outra Toma um cafezinho Cafezinho com leite Cafezinho é bom o dia todo Tome café Agora, maratã Já sabe, é o melhor que é Eu só tomo maratã em casa No trabalho, maratã Com os amigos, maratã Tem do jeito que você gostar Tem o tradicional, tem o superior Tem o descafeinhado Tem toda a linha Procure lá Maratã É o melhor grão É selecionado É o melhor cultivo É a melhor promoção Café é maratã O melhor café que é E agora eu vou ligar pra Zuleita Zuleita? Vou ver que ela tomou aquele azulzinho Aquele remédio que eu falo Aí tá atacando os homens que passavam Aí Homem, homem Homem, homem Alô? Ô, pra dona Zuleita Tudo bom? Tudo bom? É dona Zuleita que tá falando, é? É, quem é? Dona Zuleita é o seguinte A gente ficou sabendo De uma confusão aí Que aconteceu Negócio De uma medicação Que a senhora tomou E ficou atacando os homens É verdade Esse problema Que aconteceu com a senhora? Não Comigo? Sim Mas qual é o nome da pessoa Que deram o nome de quem? Deram o nome de Zuleita O nome da senhora Dizem que os homens Eram passando na frente Que a senhora atacando E aí tirando a roupa E rasgando É um negócio incrível Não Ô, depois Sinceramente Isso que você tá dizendo Pra mim é surpresa Mas aí Que foi essa pessoa Que foi a pessoa Que ligou Foi anônimo, foi? Foi anônimo Passou por aí Aí viu Quando a senhora Tomou um comprimidozinho azul Antes de atacar Não é do meu conhecimento O que você tá falando não E o pior É da dona Zuleita É que anônimo Ia passando aí Uma carroça E a senhora Quiser atacar o jumento Só porque ele chamou De cocota Não, mas Aliás, você fica Botando o c*** O jumento A m*** No seu c*** E o seu fresco É isso, cocota 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 Já não é Teu, realmente O que você tem Esse clateu É isso É Que coisa Vou ligar mais Para cocota não Vou Alô Eu vou mandar um caralho Passar por aí Passar até caíno Viu Manda a sua mãe Seu fresco Vai dar o c*** Vá Com a c*** É isso Arrastou Que coisa Jóia Porro bruto Quer o legal Hollywood Field Então, continua Fullerange Lá no c*** Vai lá Por aqui É um caralho É um beijo É um osso É a bolsa E aí Então Pegada de amor Ligando agora Para a Elana Vou dizer Que ela tem Um emprego Contar Mas que ela faz Um gato Na fossa Transfere as fés De uma fossa Para a outra Até para o vizinho Que é gastando Desbotando fossa Ela não gasta nada Alô Alô Dona Elana Sim Tá tudo bem Com a senhora Dona Elana Tá Dona Elana Foi feita Uma investigação Da operação Coliformes E descobriram Que a senhora Tá trabalhando Se a senhora Assim tá ganhando Sem ir trabalhar Olha Eu venho Eu não Eu não trabalho mais Bom Porque é o seguinte Essa operação Coliforme É para investigar Quem tá ganhando Dinheiro Sem trabalhar E também Porque essa empresa Ela desvia Fez De uma fossa Para a casa De outra pessoa Meu filho Eu tô dizendo Que não tem Não tem como Isso aqui não Não existe Ó Dona Elana E sabe como A PF Descobrir isso aí Porque a fez Que foi desviada De uma casa Para de outro cidadão Eles investigaram Dentro da fossa E descobriram Um feijão Rajado Tipo uma fava E ela veio Da casa Da senhora Você tá brincando Com fogo Muito quente E você vai se queimar A casa Caiu Para a senhora Viu Melhor força Tá bom Tchau Alô 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 Da casa De Alana Ei Pois chama ela aí Porque na Operação Colifórnia A senhora Um tijolozinho De barro Que também é assim Ah morri pra lá Satanás Besta félia Sei como você Não morri Vai passar troto Lá pra cara De sua mãe Aquela Ressafada Chifreira E pra que Você ligou pra cá Pra fazer uma cesárea De um cocô Eu liguei pra ninguém Bandido Meu filho não é bandido Não é manzada Eu tô ligado No programa Do munição Biga Diga Do munição Espera mais Uma pegadinha Eu vou ligar Pra testa O que? 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 Toda mulher já ficou pelada Assim pra pousar Pra alguma regista Ela foi uma vez Ela foi só uma vez Pro Globo Rural De Boys Kid Aquela da Luz Chega nem pôr Alô? Oi Quem fala? Quem é que tá falando? É Dona Tessia É? É Dona Tessia Aqui quem tá falando É Bibiu Ferreira E é sobre a peça Que a senhora pediu Pra participar do elenco É porque essa peça Ela tem algumas senhas De nudes Né? A pessoa vai ficar assim No empelo Aí precisa de uma autorização Pra senhora participar Entendeu? Ninguém Alguém deve ter feito esse cambalacho Porque eu não fiz Por como é que eu vou me descrever? Dona Tessia A senhora vai entrar Nuzinha no palco Só de brinco Aí a senhora vai sentar Numa pedra de gelo E depois numa brasa quente Ah E você Ah, me vai que reafraça A pedra de gelo É pra ser Mas numa brasa Ih, Jerry Olha A pedra de gelo É pra dormir sempre É Alô Ô, até a ligação caiu Eu queria falar aí Com Dona Tessia Tenha vergonha Cabra acesa Ela se trota Seu cachorro Seja homem Ô, faz direito comigo, viu? Do mesmo jeito Se você falar direito Eu estou falando direito Se você vier com botaria Eu falo com paria Do mesmo jeito A hora do moção E agora eu vou ligar pra Zuleika Zuleika Você que ela tomou Aquele azulzinho Aquele remédio Aí tá atacando os homens Que passava, né? Aí Ô, 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 ô Ô, ô, ô Alô Ô, dona Zuleika Tudo bom? Tudo bom? É dona Zuleika Que tá falando, né? É, quem é? Dona Zuleika É o seguinte A gente ficou sabendo De uma confusão aí Que aconteceu O negócio de uma medicação Que a senhora tomou E ficou atacando os homens É verdade Esse problema Que aconteceu com a senhora? Não Comigo? Sim Mas qual é o nome da pessoa Que deram o nome de quem? Deram o nome de Zuleika O nome da senhora Dizem que os homens Eram passando na frente A senhora atacando E tirando a roupa E rasgando É um negócio incrível Não Eu vou depois Sinceramente Isso que você tá dizendo Pra mim é surpresa Mas aí Que foi essa pessoa Que foi a pessoa Que ligou Foi anônimo, foi? Foi anônimo Passou por aí Aí viu quando a senhora Tomou um comprimidozinho azul Antes de atacar ele Não é do meu conhecimento Desculpe do que você Tá falando, não E o pior Dona Zuleika É que anônimo Ia passando Em uma carroça E a senhora Quis atacar o jumento Só porque Ele chamou de cocota Não, mas Traga pra... Aliás, você fica Bota no c**o O jumento A m*****a No seu c**o E o seu fresco Que isso, cocota Tá tudo É 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 Llegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleglegleg É, 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 arriscou, pula! Que soja, joa! É, porra, o bruto! Nha? Carro legal, Hollywood Field, então, continua fulera, vila no site, vai lá, por aqui, é um ca, é um beijo, é um osso, é a moça! O que é? O pegada de amor! 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 Legenda Adriana Zanotto